olá todos do canal sejam bem vindos pessoal hoje eu tô aqui com essa catlei aloha case vou explicar pra vocês o motivo e vai ensinar vocês a plantar na madeirinha então seja todas as minhas plantas todas não é quase todas as minhas plantas eu estou é passando pra madeira né então quando chega é planta nova já passa tudo pra madeira porque é uma forma de cultivo que eu acho mais adequado né então é rega mais fácil né você não tem problema porque um substrato não vou explicar pra vocês já e se você não tomar cuidado você acaba matando a planta e na madeira não na madeira é mais fácil cultivo entre aspas né porque você faz a rega nela seca rapidamente né não tem perigo de ficar encharcada por muito tempo e o motivo quando eu compro planta do produtor agora eu replanto todas imediato é vocês podem ver no meu site eu coloco lá planta que nem essa aloha case mesmo fiz corte eu vou disponibilizar a partir de hoje né alguns cortes dela então ou seja um dos motivos que eu faço replante eu vou explicar para vocês então sempre quando vocês comprar uma planta planta sempre dá uma olhada no substrato e faça o replante se necessário como o caso dessa daqui porque o produtor ele vai produzir em larga escala então para ele não é interessante ficar colocando um substrato de primeira ou replantando a toda instante a planta pra ele não é viável né não compensa então chega lá na ponta fica caro demais para eles acaba não compensando então por isso eles fazem um substrato mais simples né um cultivo mais simples e né quem encontra no caso eu compro para revenda né compro uma planta um vaso grande né com preço mais elevado chega aqui eu faço o corte e venda planta mais em conta né que nem ó pra vocês verem o açaízes né não tá legal sair só o substrato né então ó então chega aqui né com ajuda de um palito eu vou limpando toda a planta né vocês podem ver ó já tá soltando né o açaízes então vem aqui né com a tesoura esterilizada essa sair de trás aqui eu já corte tudo já vem então faço uma limpeza na planta olha né eu faço a limpeza e vou reservando aqui então seja ó ó ó ó ó Então a raiz traseira Que tá morta Eu limpo tudo Aqui ó Ela já tá solta Praticamente Ou seja Quando vocês for fazer O plantio de uma catleia Mínimo É três bulbos Menos do que isso Vocês não façam Há alguns casos Que Ela tá pequena Acaba saindo dois bulbos Mas não é interessante O interessante é sempre Três bulbos Ou mais Que nem aqui no caso Quatro bulbos Uma muda Bem forte Então Não adianta deixar essa raiz Tá todas mortas Né? Então Ó Você faz uma poda Uma limpeza drástica Na planta Porque se você deixar ela Vocês viram A tendência Ó Outra aqui com quatro bulbos Então A tendência É o que? A planta morrer Ó Só Raiz mortas Né? Então Só Raiz mortas Não tem nenhuma raiz boa Né? Então aqui Ó Planto Lequinho de madeira Utilizo Musgo Então O que que eu faço aqui Que eu sempre explico Ó Pego um pouco de musgo Meio ralo Ó Sempre Envolve a planta Aqui Ó Na parte de trás Aqui É a gema da planta Onde ela vai sair brotação Né? Provavelmente aqui também Ela Geralmente Essas alohaques Ó É só Outra frente aqui Então aqui ó Vocês podem ver Ó Já tá até Abrindo Tá difícil Focou Ó Tá abrindo ali ó Brotação Pra uma gema Então Ou seja Sempre Coloca O musgo Na Parte de trás Da planta Né? Aqui ó Musgo Abaixo Abaixo Da gema Né? A linha Então ó Eu uso Linha de pescar Então Eu ajeito aqui Essa daqui Eu tô usando a 0,40 Né? Porque é planta de Porte grande Que nem Micro mesmo Quando eu planto Eu gosto Da 0,25 Né? Então Você vai Fixando a planta Aqui ó Então você vai Fica só a planta A planta ó Bem firme Né? Eu cultivo Dessa forma Chega lá E Penduro No meu Orquidário Com mais ou menos Pessoal O mais tardar É 20 dias Já começa a sair Brossar aí Raiz nova Apontar raiz nova Né? É que eu não tô aqui Hoje Com uma Que eu já plantei Algum tempinho Pra vocês verem Né? Futuramente eu vou Colocar aí Fazer um Short Né? E coloco aqui Pra vocês Darem uma olhadinha Mas De início É isso Uma muda Excelente Aqui ó Vocês viram? Olha onde tá o musgo Aqui embaixo Então A raiz Que Sai aqui Ela quiser Umidade Ela vai Pro musgo Se ela não quiser Umidade Ela vem pra cima Né? Então Ou seja Nunca coloca musgo Aqui na Na parte aqui Ou na gema Se vocês encher De musgo aqui Ou fazer aquele Pelotão de musgo Aqui O que que vai acontecer? Vai dar excesso De umidade aqui E apodrecer a gema Apodreceu a gema A planta tá condenada Né? Então Pra vocês Verem o cultivo Fiz umas outras Aqui Que eu quero mostrar Um Negócio pra vocês Ó Também Uma planta Com quatro bulbos Lá no site Vocês vão ver Com três bulbos Né? Porque eu nunca gosto De colocar a planta maior Né? Como amostra Pros clientes Eu vou estar Sempre coloco O que? A planta menor Saiu com três Eu coloco com três Mas Sempre na hora De separar Nós Separamos as plantas Né? Com mais bulbos Por nossos clientes Tá bom? Mesmo esquema Se a saída aqui Ainda tá verde Prevaleci ela Mesmo Mesmo Coisinha Aí você fala Alexandre Eu não gosto De cultivar em vaso Eu cultivo Na brita Igual eu cultivo Minhas valquirianas Beleza Você vai lá Você pega A brita Você pode Cultivar Na brita Na acoplada Entendeu? Tem um osmocute Coloca Umas bolinhas De osmocute Aqui Né? Um pouquinho De bocache Se quiser Perfeito Planta Você vai cultivar Ela na brita Não tem Problema nenhum Esse É um dos motivos Que eu gosto De cultivar em madeira Por quê? Se eu cultivar em vaso No substrato E o substrato Ficar envelhecido O que vai acontecer Chegar E vocês vão ter Que fazer o replante E na madeira Vamos andar Na madeira Eu não cultivo Na madeira Simplesmente Você pode deixar A planta No seu orquidário Molhando ela Até você E ir lá Comprar o substrato Acoplou aqui dentro Colocou A brita Alexandre Não cultivo Nibrita Eu gosto De cachipô Beleza? Você pode pegar Você pode pegar O seu cachipô Colocar no cachipô Não precisa De nada Aqui ela vai Enraizar Automaticamente Vai enraizar Todo no cachipô Então Você está Cultivando no cachipô Em breve Eu vou mostrar Também para vocês Dessa forma Que eu tenho Na chácara De frenária Está muito legal Aqui ela Enraizou tudo Aqui no cachipô Em breve Eu vou Estar fazendo um vídeo Desse modo Para vocês Vocês veem aqui Que é o substrato Mais comum Que a grande parte Cultiva Que é Casca de pinos Com carvão Perfeito Pode cultivar Sem tirar Da madeirinha Enraizou Você pode até Pegar aqui Depois Pode pendurar Aqui Desse jeito Penduradinha Com o cachipô Em tudo No seu telado Onde você Melhor quiser Então Cultiva Na Casca de pinos Aí você Me fala Alexandre Eu sou mais Sofisticado Tenho Meu cultivo Mais apurado Eu gosto De cultivar Nos pedacinhos De peroba Você pode ir lá Tem as peroba Muita gente Eu tenho um cultivo Um cliente Que ele gosta De cultivar Dessa forma Então Você pode Cultivar Né Na Na perobinha Né Num chip De peroba Tá bom Chip de coco Eu não gosto De fazer cultivo Pessoal Né Particularmente Eu não cultivo Porque Pra mim Eu não tive Experiência De bom enraizamento Quando açaí Está soltando Raiz nova Queima as pontas Então É uma experiência Que eu tive Eu não faço Tá bom Aí você pode Cultivar Também É Dessa mesma forma Que eu ensinei Todas Você pode cultivar Em vaso Também Dei um exemplo No cachepô Mas pode colocar O vaso Que nem a brita Em vez de você Colocar a brita Você coloca Chip de peroba Casca de pinos Você pode É Adecar Adequar Ao seu cultivo Né Aqui vocês podem ver Já deu flor Aqui Então seja Corte de planta adulta Sempre que eu disponibilizo Perfeito Ah Alessandro Eu só Cultivo na Ripinha Não Você pode cultivar No lequinho Mesma coisa Deixa eu achar meu muro Um pouquinho de musgo Cultivou o musgo Você pode pegar No lequinho Aconselho No fitilho Né A turma chama De enforca gato Então Você pode Vim cá Ficou ao contrário Aqui Então Um Tá sempre aqui Abraça um musgo Aperta Só pra fixar a planta Sem estrangular a planta Né Então Tá cultivada Moleque Lembrando Mesmo procedimento Não coloca Musgo Na região da gema Tá vendo aqui Gordinho Aqui a gema Não coloca Musgo na gema Tá bom Sempre o musgo Tem que ficar Atrás Né Ah Alessandro Lequinho Dá pra Acoplar Sim Da mesma forma Né Peraí Da mesma forma Chegou no lequinho Você pode Acoplar Né Colocar o substrato Que você preferir Se não preferir Você pode Acoplar O lequinho No próprio vaso Né Preferia Coloca uma trouxinha Do adubo Que você usa Aqui Perfeito Aqui ela vai fazer O que? Vai enraizar Todinho No cachepô Né Vai Pegar tudo aqui Então você pode Colocar Brita Chip de casca de peroba Chip de Casca de pinos Então o que você Melhor preferir Tá bom Então Esse é o O cultivo Um chip de peroba Né No lequinho No cachepô Na Madeira De um cachepô O padrão Das mudas Que tá lá No site Pessoal Disponível É isso daqui Três burros Tá bom Então Pra vocês Verem Então É uma planta Que desenvolve Super rápido Cultivar Na brita Pode Tá cultivando Na brita Como eu gosto De cultivar Sem Só na madeira Então Cultivado Só na madeira Tá bom Pessoal Então São As formas De Tá fazendo Né Acoplando É A madeirinha Num vaso Vocês podem fazer isso Com qualquer Uma planta Que vocês Melhor Aderir Né Introduzindo Sempre No seu cultivo Tá bom Da melhor Forma Que você Consegue Cultivar Como eu falei Eu particularmente Gosto da madeira Pura Porque O lequinho Porque Ó Ventilação Boa Ventilação Né Não Tenho Problema Com excesso De rega Né Regou Rapidinho Ela já Seca Sem Eu perder As plantas Tá bom Então O vídeo Ficou longo Pessoal Mas é Pra Tá explicando Certinho Tá E Irei Já Cadastrar No site Hoje Mudas Com Três Bucos Tá bom Porque eu Prefiro vender Assim Que eu Consigo vender Um preço Mais acessível Né Ao invés De cobrar 80 90 Num vaso Eu Prefiro Né Fazer Mais Acessível Né Mudas Corte Né Que é Como Floriu Então Todas Né Todos Cortes Flore Na Suas Época De Floração E o Enraizamento Pessoal É super Rápido E não Uso Enraizador Viu Pessoal Nunca Usei Enraizador Nenhum Tá Eu Sempre Faço Adubação Com bocache Líquido E o Peters Manutenção Intercalando Um ao Outro Semanalmente Né E vocês Que acompanhem Meu canal Vê o Enraizamento Das minhas Plantas Tá Bom Então Fiquem Com Deus E até O Próximo Vídeo Ficou Um Pouco Comprido Mas Para Explicar Tudo Nos detalhes Tá Bom Fiquem Com Deus